Bom, agora vamos ver. Bruno Tálamo, Flávia Noronha. Vocês lembram que a Márcia Fernandes, na semana passada, ensinou as coisas básicas, principais de leitura das linhas das mãos, onde estaria traçado o nosso destino. E você vai ver, o nosso repórter Bruno Tálamo foi pedir para muitas pessoas mostrarem as mãos, né? Se queriam que as mãos fossem lidas pela Márcia Fernandes. E a Flávia Noronha foi uma das que topou esse tipo de coisa e você vai ver agora. Aliás, ela faz muitas perguntas para a sensitiva Márcia Fernandes. Já, já, Hélio Jorge Lodelo aqui com a gente. Olha só, Sônia Abrão, passeando aqui pelos corredores da RedeTV, nós recebemos a informação que uma artista aqui da casa, uma apresentadora muito conhecida e muito querida em todo o Brasil, ela está se aprontando ali no camarim dela, ali ao fundo, e ela também quer saber informações a respeito do seu futuro. Nada melhor, então, que a Márcia Fernandes analisar as mãos dela. Quem será essa artista? Vamos conferir a partir de agora. Opa, tomei um susto aqui com o cachorrinho. Flávia Noronha, apresentadora do TV Fama, se aprontando. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, vocês. Prazer em receber. Oi, Sônia. Tudo bem? Desculpa pegar meio assim, né? Podemos atrapalhar seu trabalho um pouquinho? E aí, tudo bom? Sabendo que você quer saber informações a respeito do seu futuro, e você sabe que nós temos uma sensitiva que lê mãos perfeitamente. A Márcia. Márcia Fernandes. Márcia Fernandes. Eu acompanho a Sônia Abrão, assisto, viu? A Márcia Fernandes, ela tem acertado bastante coisa, eu fiquei curiosa também. Gente, eu só li a mão, acho que quando eu era pequena, assim, sabe? Esses cartomantes de rua, mas nada deu certo. Eu ia te perguntar, você então já leram as suas mãos? Tá, mas não, acho que foi alguém bem picareta, assim, falou tudo errado. Aliás, eu li a mão também, esqueci na Índia. Aí, lá na Índia, o indiano, eu falei, nossa, vou li a mão. O cara falou de uma cada besteira pra mim, eu paguei, cara, pra caramba. Mas agora, eu quero saber. Você é destra ou canhota? Canhota. Tem que ser a esquerda, então? Eu penso que sim. E por via das dúvidas, você mostra as duas. Tá bom, a esquerda, então. Você já é mãe, você tem uma canhota, o que nós acompanhamos, a festeira, a nossa família. O que você quer saber da Márcia? Informações a respeito da sua vida, o futuro, se você vai ter outra filha, enfim, o que você quer saber da Márcia? Eu quero saber da minha filha, qual vai ser o futuro da minha filha, o futuro emocional, né? Porque a gente espera o melhor pra nossa filha sempre, vou tentar dar o melhor caráter possível, essas coisas, mas eu quero saber qual que é o destino dela. E se eu vou ter outro filho, e se eu vou ter uma menina ou um menino, o que mais eu gostaria de saber? Ah, saúde, né? Eu perdi minha mãe. Eu não sei se ela consegue falar sobre isso também, como tá minha mãe, que eu perdi minha mãe no ano passado, em janeiro. E em junho eu perdi a minha sogra, então foi um ano muito pesado o ano passado, então foi a morte da minha mãe em janeiro, foi a morte da minha sogra em junho, e minha filha ficou sem vó, né? Então assim, foi uma grande perda pra gente, foi um barco pra nossa família, e eu quero saber como elas estão, se elas já aceitaram a morte, não sei se a Márcia pode me responder isso também, como que elas vão ficar, se vão ficar bem, se a gente pode ter contato, algum tipo de contato com elas, e o que mais? A saúde do meu pai, da minha família, do meu marido, do meu enteado, do David, dos anos que eu tenho, e eu quero saber do trabalho também, né? TV Fama, sim, eu continuo no TV Fama por alguns anos e anos, tomara, né? Mas se tem alguma outra coisa, e tamo aí, eu quero saber, tô curiosa agora, obrigada, viu? Tá aí, a Flávia Noronha, TV Fama, apresentadora, lá do Nelson Rubens, muitas perguntas pra Márcia Fernandes, que eu não sei se só a leitura de mãos é capaz de responder, mas a Márcia vai explicar isso aqui pra gente. E a diferença entre ser destra e canhota, né? Se tem diferença na leitura de mãos ou não, é uma coisa que o pessoal perguntou muito também. Boa tarde, Márcia Fernandes, boa tarde, Jorge Jorela, tá todo mundo ligado aqui, olhando, né? Deixa eu pegar aqui meu ponto que caiu, fala. É, na verdade, assim, a mão que você escreve é a mão que vai mostrar o teu destino, e ele vai mudando. Vou pegar o telão, analisar a mão dela ou não precisa? Não, já dá pra ver daqui. Então, é assim, o que dá pra ver? Bom, assim, eu também fiz um perfilzinho dela, viu? Ah, que legal. Ela quer, né? Não deu pra ver mãe, nada, porque eu não sabia, eu preciso de nomes. Mas veja bem, ela, né, a linha do amor, tá perfeita, eu não vejo mais o que... Ela teve mais um grande amor já, ela vai ter dois grandes amores na vida dela. A linha da mente, a mente dela é maravilhosa, casamento perfeito, dinheiro, um monte aqui no indicador, dinheiro bastante pra ela, mudança de trabalho muita pela mão dela. É isso. E aos 65 anos, mais ou menos, você vê que a linha da vida ali, ela tá bifurcada no final. Então, ela vai ter uma doença, nada que ela morra, mas ela tem que tomar cuidado dos 65 anos pra frente, fazer exames e tudo mais, especialmente nos seios e no útero, né? É o que a gente vê pela mão. Agora, não sei se vocês querem saber mais coisa, ela perguntou do filho, não dá pra saber da saúde. Se ela vai ter mais um bebê, é isso? É, com certeza consta mais um filho e aí pela data dela é um homem. Ah, pela data. É, porque também já fizemos aí pela leitura da mão. Aí já não é por aí. Pela leitura da mão, dá pra saber se você vai ter um filho, né? É, assim, mas o sexo aí já é outro tipo de leitura. Exatamente. Pelo que a Marcia ensinou, a semana passada, e eu fiquei muito atento, quando eu bati o olho na mão da Flávia, eu vi que ela vai ter mais um filho. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Ela vai ter mais um filho, não vai ter problema de dinheiro, mudança de trabalho, pelo menos mais três vezes na vida, então ela vai ficar onde ela está. E aí eu peguei a data dela e vi que ela vai ter dois filhos maravilhosos. Ela já tem uma menina, vai ter mais um menino. Pra mim é um menino, é. Pra você é um menino. Mudança profissional pra essa menina é da cada quatro anos, tá? Cada quatro anos ela faz as contas, aí ela vai ter uma mudança. Mas isso também não é pela mão que você tá vendo, pela leitura com nome, data, o perfil espiritual dela. É, pelo perfil espiritual, ela é trabalhadeira demais, ela fica rica aos 45 anos mais ou menos. Oi, ó. Bem rica, né, tá? Maravilha, Flávia. E ela teve dois grandes amores na vida dela e ela é invejada demais, não precisa nem dizer, sensível demais. E pelo que ela me disse aí, veja bem, eu tô usando aqui toda a minha sensibilidade. Eu não vi a sogra, mas a mãe dela tá bem, ponto. Se ela quiser me mandar os dados, depois eu vejo... Nome das duas, data de nascimento. Data que nasceu e que desencarnou. Entendi. Porque a mãe, eu sei que tá bem. Você veja a linha da vida dela, é bem firme, mas a linha da vida, ela é fina, né? Ela é muito fininha, que é a linha da vida. Então, e outra coisa, olha o dedão dela, muito preso aqui, ó, o dedão dela. Ela é dura demais com ela mesma. Entendi. Ela é muito cachias, muito cedinha. Ela tem que, ó, se soltar, o polegar dela como é fechado, né? E esse dedo dela grandão, mindinho, significa que ela tem bastante, vai ter bastante sucesso na vida. Pode sim vir a ter depressões. É, né? Por conta da... Vê como é fratinha a linha da vida. Então, linha da vida fraca, não é ela vai morrer. Não. Linha da vida fraca é doença. Pode ser doença mental, doença espiritual, doença carnal. Então, é uma vida bacana, é uma menina determinada, especialmente na parte de amor. Amor pra ela é muito importante. É uma menina, estuda, estuda, estuda bastante. A mão dela, a melhor linha dela é de amor, tá? Olha que legal. É, e casamento, a gente vê um só mesmo e filhos a gente vê mais, tá? Só tem que se soltar um pouco, ela tá muito presa na teia da vida. É, solta um pouco isso, solta esse dedão aqui, que ela é muito fechada pro mundo. Então, tem que soltar um pouco mais. Se tiver autodefesa mesmo, né? Com certeza. É, começa a soltar, porque é a sua linha da vida. E quando esse dedão aqui, ó, é muito fechado, a pessoa, pai, né? Normalmente é trauma de pai. Não sei se ela tem, mas isso aqui... Ela não tem, ela queria saber da saúde do pai também. Mas aí, Flávia, é o que a Márcia falou, aí também é nome, data de nascimento. Ela faz outra leitura pela mão. Não dá pra saber. Só se fosse a mão dele, aí daria, né? Aí dá pra ler tudo. Mas assim, não dá não. Você queria falar, Rodel? Olha, eu conheço muito a Flávia, acho que muito do que a Márcia falou, ela acertou. E outra coisa que a gente vê no depoimento da Flávia, ela gosta da família. Ela constituiu uma família com o marido dela. É fundamental. Ela preserva. Amor romântico, amor de casa, amor... é tudo na vida dela. Agora, ela queria saber da filhinha da Nina, que tem um aninho agora. Isso também não dá pra saber pela mão, né? Se ela pudesse a data da Nina, é papo. Mas dá pra fazer uma leitura de criança na mãozinha? É. Dá. Olha que doido. Isso vai mudar muito, né? Tá, então. Porque a gente muda a cada seis meses a mãozinha. Mas dá pra ver o futuro da criança, a personalidade, se ela é depressiva, se ela vai ser depressiva, se ela vai ter... quantos filhos, provavelmente, ela tenha, como é que ela vai ser na parte afetiva. Dá pra ver, sim. Olha só, que doido. E, assim, com o nome e datinha de nascimento dela, já dá pra ver o que ela quer ver. A profissão da filha, essa aí já é uma leitura mais completa. Eu tentava ir na mão da Flávia, que me reparou... Mão direita, mão esquerda, hein? Que ela tem, se fosse pra mostrar, ela tem, me dá a impressão, o dedo um pouco torto. Se você perceber, Marcia. Qual? O dedo anular, né? Isso, olha lá, ó. O dado no médico. Ó, os dois, das duas mãos. É, tá. É o dedo anular, onde vai o anel. Na verdade, ele simboliza a mãe, né? Então, ela deve ter tido alguns problemas até no ventre da mãe, tá? Então, esse dedo anular torto, esse dedo aqui... Eu achei do meio mais torto. Não, eles estão um pro outro, né? É um pro outro, as duas são cuidados, um pro outro. Aí, coisas referentes à mãe, maternidade. Como é que ela foi, como mãe... Como é que foi a mãe dela na cabeça dela? São alguns traumas maternos, tá? Não de agora, não porque a mãe morreu, não. Tá. Mas esses dedos assim, ó, esses dois dedos grudados, como você tá dizendo, é alguma relação dela com a mãe. E aqui no dedão é com o pai, tá? Então, ela tem algumas coisas, assim, a serem resolvidas com essa história de mãe e pai. Tá certo. Aliás, todos nós. Faz parte, né? Nossa. Olha aqui. Vamos agora pra outra apresentadora aqui da nossa Rede TV, Iris Stefanelli, não é? E você vai ver agora o que ela tem, a Sirizinha aí, pra perguntar. A de leitura de mãos pra Márcia Fernandes. Olha, já é uma mão completamente diferente. Deixa eu ver. Completamente diferente da Flávia. Muito boa tarde, Brasil. Boa tarde, Sônia Abrão. Hoje, aqui na Tarde é Sua, nós vamos dar continuidade à leitura das mãos. Na semana passada, a Márcia Fernandes, nossa sensitiva, especialista dos assuntos espirituais. Ela leu a mão do doutor Jorge Lordelo. O programa bombou. Muitas pessoas escreveram pra produção da Tarde é Sua. E hoje, então, a gente vai dar continuidade, só que com as mãos de outra famosa. Tá vendo essas mãos aqui? Essas mãos delicadas, com as unhas muito bem feitas, são da Iris Stefanelli. Iris, alguma vez já leram suas delicadas mãos? Gente, nunca. Primeira vez. Olha, Márcia, tô confiando, hein? Mas não adianta o que é. E agora a Márcia vai falar. Ai, gente. O que você espera da Márcia Fernandes? Que notícias você quer receber da Márcia? Você busca um namorado, um marido, você quer uma melhor oportunidade no trabalho. O que você quer saber através das linhas da sua mão? Ô, Márcia, eu quero ter um programa meu. Sonho com esse programa. Eu quero montar minhas pautas, eu quero ser livre e fazer. Você sabe que eu dou ibope, né? Eu quero que... Sei lá, o que eu faço pra abrir o caminho, hein? Olha, eu amo trabalhar na RedeTV. Com certeza a linha do amor é grande, porque eu vivi 17 anos praticamente casada, né? Só que, Márcia, eu já cansei. Ô, Sônia, cansei. Agora eu tô sonhando com criança, com berço, com mamadeira. Ixi Maria, olha só. Mas é que eu não achei o homem certo. E também eu não vou... O casamento que você busca. É, eu busco o pacote completo. Eu quero tudo também, né? Eu quero um ar ilegal. Eu quero um programa bombando. Oh, meu Deus do céu. Como é que é o caminho, Márcia? Eu tenho que tomar banho do quê, Márcia? Fala que eu vou... Olha na mão de novo. Fala que vai dar certo. Márcia Fernandes tem a responsabilidade agora de analisar as mãos de Iris e Stefanelli. Mostra outra, mostra outra. Qual que é a mão atuante? Certo, vai com essa aqui. Qual que é a atuante? Você é destra? Não, essa aqui. Essa aqui é? É, você é destra. Eu sou destra. Eu sou canhota, burra. É que eu sou meio confusa, só que eu não sou... E eu, ultimamente, eu ando com medo de muita coisa. Medo do quê? Medo dos impostos que chegam embaixo da minha porta. É um medo coletivo. Não, eu tô brincando. É sério, mas agora que eu tô ficando mais velha, Márcia, eu comecei a ter medo. Muito medo. E eu tenho medo de desesperar. Não sei, eu nunca tive medo. Eu sempre fui infantil, criançona, e vou brincando, e vou levando, vamos ver. Quando é assim, é ótimo. Você não começa a ver o seu cabelo caindo, mas quando você começa a preocupar, começa a ter muitas preocupações, que meu tempo de fazer tá acabando, que meu tempo não vai ser o mesmo. E eu tô numa fase, assim, de ter medo. E eu vou te falar, eu tô lendo a Bíblia de cima pra baixo, de baixo pra cima, e repito o salmo, e vou fazer jejum agora, mas eu tô numa fase que eu tô com medo. Normal, todos passamos por uma fase, assim. E eu vou te falar mais, o Márcia, tô com medo de ficar na minha casa sozinha agora à noite. Descendo alguma coisa diferente? Nada, mas assim eu perco o sono, e eu não, e eu não dormo. Eu falei, eu acho que eu vou chamar a Márcia aqui. Márcia Fernandes, ela quer um namorado, ela quer... Ganhar a Mega-Cena. Ganhar a Mega-Cena, novas perspectivas na área empregatícia. Eu quero um namorado legal, bonito, gente boa, que lava minhas roupas, passa e cozinha pra mim. Entendeu? Quero um rompé. E aí, Márcia, o que dizem as linhas das mãos delicadas da Iris Estefanelli? Sônia Abrão, vai daí, Bruno Tálamo, a tarde é sua. Vamos lá, né? Pois é, mas tá certa, Siri, já que é pra sonhar, a gente tem que sonhar grande, pacote completo, realmente, o que vier já tá no núcleo, né? Antes da Márcia falar, eu só queria mostrar pra Siri, olha só, uma mensagem que eu publiquei hoje ainda no meu Instagram, mas a Márcia vai falando enquanto eu procuro, e daqui a pouco eu vou mostrar essa mensagem, que coincide com tudo que ela tava falando agora. Agora, Márcia, ela quer o pacote completo, ela quer um programa de televisão só dela, ela quer um príncipe encantado, ela quer um casamento, ela quer filhos, ela quer ganhar na Mega C, e ela quer esse livradecimento, que na verdade é o medo de viver, como é que é? A linha do amor dela é bifurcada, dois casamentos. Dois casamentos? Casamento mais velho, ela não casou ainda. Um filho, com certeza, um filho homem, bom, é um filho, eu tô falando homem por conta da data dela. Ah, você pegou a data dela, você pegou outra mão. Ela precisa cuidar pela linha da vida, você vê que ela tá cortada, né? Aí vão falar, vai morrer cedo? Não, porque eu já olhei a outra mão. Então, as duas mãos aqui, mas é cortada a linha da vida dela, significa algum problema que ela tem que cuidar. Parte, ela é muito menina ainda, mas a parte cardíaca e de circulação dela. Qual que é a linha da vida mesmo? É a do meio? Essa é a que sai aqui, é a primeira grandona aqui, ó. Ah, é, a grandona que passa ali na parte de cima da mão. É, é, tá vendo? Não, a de cima que você tá vendo, lá em cima, a primeira, é do amor. Tá. A do meio? A do meio é da mente, a mente dela é forte e era uma mulher racionalíssima, tá? E ela tem a mente, ela esquece tudo que ela fala, ela esquece fácil as coisas. Depois a da vida, você vê que são duas, tá cortadinha a linha da vida dela. Entendi, tá? Então a linha da vida dela é uma doença que ela vai... É que sai ali pertinho do dedão quase. Exatamente, e ela corta. Então ela tem que cuidar da saúde dela, física, parte circulatória e cardíaca. Filho, a gente tem certeza que ela vai ter um filho. É onde ela tem aquela cicatriz, tá vendo? Tá, tô vendo. Tá? Uhum. Casamento mais velha mesmo, mas eu vejo assim, se ela já não morou com ninguém ainda, ela tem dois casamentos. Um filho homem, é certeza que essa menina vai fazer. A linha da vida dela conota... Eu não sei a idade dessa menina, até sei. Ela vai ter dinheiro, sim. Ela vai conseguir o que ela quer, mas daqui aproximadamente uns cinco anos. Ela não tem falta de dinheiro. Tudo que mais que ela me perguntou... É do programa só dela. O programa só dela. E ela também tem o programa só dela, eu não vejo não. Aí já é evidente, aí já não é a linha, tá? Então ela vai ter sucesso? Ela veio pra ter dinheiro? Sim, o monte de Vênus dela é aqui, ó, gente. Gordinho, né? Gordinho? É. Tá gordinho. Ela vai ter mais dinheiro do que amor, tá? E você veja bem esse dedinho dela, devia estar reto. Ele não é, ele é assim mesmo. Pois é, ele devia estar reto. Esse dedinho dela curto significa que ela pode estar entrando em depressão. Ela tá diminuindo. Isso ela tá certa, ela tá com medo de tudo. Ela pode estar entrando, sabe, pânico? Pânico da vida, um papo cabeça. Então ela tem que tomar cuidado com depressão. Então fica... Trauma de pai, eu não tenho dúvida nenhuma que ela tem. E o príncipe encantado aí, aquele super cara, que até lava a cozinha e passa pra ela. Não é com esse dinheiro todo, não. Mas é depois dos 32 anos, não sei, ela nasceu em 79, precisa fazer as quantas? Já passou, né? 38? 30 seria... 26? 36. 36, é. 37 anos. Calma, que já passou, quer dizer, ela já teve um amor e ela vai ter outro amor sim. Mas não é desse dinheirão todo, o dinheiro é dela e ela vai fazer sucesso. Agora, Marcia, uma coisa que me chamou atenção nas mãos da Iris é que os três dedos do meio são muito parecidos em um tamanho. Normalmente é uma diferença um pouco maior e o dela praticamente são os três do mesmo tamanho. O que eu poderia dizer? O diretor falou, você não quer ir no telão mostrar o que você está falando. Joga lá. Mas olha, é muito bem observado. Agora que a gente está notando, ela tem os três dedos muito quase do mesmo tamanho. Tem, tem mesmo. Ela tem uma mão bem redondinha, bem fofinha. É, a mão dela é redonda. Então é assim, esse dedo indicador, ele não poderia ser, indicador, aí Loura, ele não poderia ser grande. Ele grande assim, olha que gordinho mesmo, ele grande assim, conota uma pessoa mandona e durona. Então, ela precisa ser menos mandona e durona. Eles serem quase iguais não significa nada na leitura. Não muda. Não, só esse dedo dela, o indicador. Que quando eles são muito próximos, denota autoridade, autoritarismo. Denota uma pessoa mandona, que aponta defeitos alheios, etc. E o dedão dela, muito grudado, né? Também, que ela se reprime também. E a coisa do pai, que eu disse, isso aqui tem muito a ver com o pai. Agora, esse dedo, onde ela tem o anel, ele, tá, quando ele é grandinho desse jeito, conota muitos amores pela vida, mas paixões. Você vê que é isso. Então, ela deve ter tido um monte de paixãozinha, paixãozinha. E quando ele é, bom, no caso dela, ele é mais comprido. E o dedinho, que me assustou muito. Mas é só dessa mão, da outra. Da outra, tá em ordem. Tá, tem a outra mão da Siri aí, pra Márcia ver? Porque da outra mão, olha lá, essa é a outra mão. É, é a mão pra nascer. O pônegar já tá mais afastado, né? Na verdade. Tá, a linha da vida tá longa, portanto ela não... Porque assim, linha da vida, ela tem... Tá vendo que tá cortada a linha da vida aí? Mas na outra mão não tá. E aí? Então é vida longa. Tá. Tá? Entendi, você fica... Mas com doença. Ela precisa fazer exames. Eu não brinco, não. Tem uma ruptura na linha, quando tem ruptura, é alguma doencinha que tá por aí, fácil de ela resolver. Marcia, só pra te explicar pro pessoal de casa, pelo que você explicou semana passada, vê se eu tô pensando correto. Olha que dedão fechado, Lordel. A questão de filho é aqui, né, Marcia? É aí. É aqui, né? Ela tem um traço. Quando você fala de um filho é esse aqui? É isso aqui? Não, esse é o casamento. Tá, é aqui? Quanto mais comprido, casa mais... De baixo, Lordel. Tá aqui? Não, de cima. Não, aquela que você falou mesmo, isso. Casamento. Se for curtinho, casa cedo. Se for comprido como tá aí, casa mais velho. Tá? E filho, Marcia? E filho é vertical no dedão. Ah, no dedinho. Desculpa, no dedinho. Isso, aí, tem um. Aí. Aqui? É onde ela tem... Não, vertical. É... É onde ela tem a cicatriz. Onde ela tem a cicatriz, Lordel. É aí, é o filhinho dela. Tá junto. É aí, o filhinho dela. Então, veja bem, ela tem a cicatriz exatamente onde não poderia, né? Onde vem esse filho. Filho carmático. O que é filho carmático? Que já viveu com ela, que vem pra resgatar débitos e créditos. Então, vai ser um filho que vai dar dor de cabeça? Não, talvez não. Mas é carmático. É de vida passada. E ela tem... Que filho não dá dor de cabeça? Não faz. Ai, tem graus, né? Tem graus. Mas o nosso, acho que... É grau leve. É, grau leve. Mas dá mesmo. É, isso mesmo. Eu acho que é isso na mão dela. Então, tá. Ela encontra o amor. Encontra. Ela se casa. Ela tem um filho. Tem que tomar cuidado. Como tá cortada a linha do filho, foi marcada, a vida marcou, com aborto. Ah, tá. Aborto espontâneo. Então, quando ela ficar grávida, a gente pode até dar umas dicas, que ela pode ter aborto espontâneo. Mas, mesmo assim, ela vai ter a vida de novo. De qualquer forma, ela vai ter um filho, né? Tem um menino aí pra nascer. Tem um menino no caminho aí da Siri. Profissionalmente, ela ganha muito dinheiro. É, vai ganhar. Ela vai ganhar muito dinheiro. Engraçado. Eu não vejo o programa agora. Mas a história dela é de seis em seis anos. Eu não sei como é que tá. Diferente da Flávia, que é de quatro em quatro. Na verdade, ela seria o grande boom da vida dela, de doze em doze. Com doze, vinte e quatro, trinta e seis, quarenta e oito. E metade disso. Certo. Então, porque como ela é filha de São Pedro, aí já vai a minha parte. E São Pedro, a cabala é doze. Sim. Então, ela renasce de doze em doze. Tá certo. Ela tá com trinta e sete agora, renasceu e com trinta e seis, né? É, renasceu com trinta e seis, né? Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Então, ela é muito prática. Ela tem que ser um pouco mais romântica. Ela é muito prática. E os homens têm muito... O homem tem pavor dela, né? Nossa, não é o cremejo. Não, não, o pavor é assim. Eles têm medo. Ela fronta os homens. E a mulherada morre de inveja, porque como ela é prática, a mulherada é mais romântica, ela faz e acontece. Então, ela é vítima de... Ela faz e acontece mesmo. Isso até como profissional, né? Você vê que ela pega o entrevistado e ele que se prepare, porque ela tira tudo realmente. É, e ela odeia falpatrua, ela odeia mentira e uma coisa que eu acho bonita nela, ela é justa, né? Pelo perfil dela, a mulher é justa. E é uma super filha também, né? Tem um detalhe que eu reparei que a Siri falou demais. Ela tá muito ansiosa pra ter um monte de coisa. E essa ansiosidade pode gerar o quê? Medo de não conseguir alcançar o objetivo, porque às vezes a pessoa não espera o tempo suficiente. E isso funciona contra a pessoa. Uma coisa é você fazer metas e sonhos, outra coisa é você esperar o momento certo pra acontecer. Então, eu acho que a linha de pensamento dela tá equivocada. Aqui no meu perfil dela, eu assim, precisa ter mais paciência. Olha aí, entendeu? Gasto energético demais. Então, ela tá se desgastando com bobagens. Ela tem que fazer o melhor dela, já que vai ter... Existe um futuro promissor. Então, para de se preocupar. Então, a pessoa não se ocupa, ela se preocupa. Então, se ocupa, vai pra projetos, vamos ver qual deles estoura. Não precisa ela ficar nesse pânico de não fazer, né? Ela tem que saber que ela faz, que ela vai conseguir. E abrir esse dedão da mão dela aí. Tá ótimo, então. Bom, olha, deixa eu ver se eu acho aqui. A mensagem pro medo da ciria até bate, né? Que eu tinha colocado no Instagram hoje. É essa que é uma frase de um norte-americano, um psicólogo muito famoso. Que é, o medo da morte não impede de viver, né? Peraí, o medo da morte não impede... Nos impede de viver, não de morrer. Porque muita gente tem medo de tudo, o medo fundamental da morte. E isso acaba impedindo a gente de viver. Porque morrer, todos nós vamos mesmo, né? Então, tem que ir. Bora ser feliz, viu, Siri? Bora, deixa a medo de lado aí. E vamos embora. Bom, agora... Se você quiser vir pra cá, vem, Lourdes. Ela quer ficar aí perto de você, não? Não, tá ótimo. Depois eu vou e volto. Vem cá. Ele vai ou ele fica? Não entendi, diretor. Se você puder ficar, ele acha melhor. Toma a caneta. E aí você me faz as perguntas, né? Isso. Aí ele faz de lá. Porque, olha, essas mãos são mãos de uma pessoa muito polêmica e muito querida. Marcante na TV brasileira, que é o nosso querido João Cleber. Que apresenta você na TV, aqui na nossa Rede TV, coladinho com A Tarde é Sua. Então, tá aí as mãos do João, que a Márcia vai começar a analisar em um minutinho. Que eu vou dar um recadinho. Você quer ver primeiro? Então, vamos mostrar primeiro o Bruno Talo Mocom, o João Cleber. Acho que ele tem perguntas também pra você. E aí, antes de você responder, eu dou um recadinho. A gente volta com o Lordelo e com a Márcia pra analisar as mãos do João. Vamos lá com o Bruno. Olha só, Sônia Abrão. Agora, quem vai ter as mãos lidas pela Márcia Fernandes, direto dos nossos estúdios, é o João Cleber, apresentador aqui da nossa Rede TV. Corajoso. João, minha primeira pergunta pra você. Leram suas mãos alguma vez? Não, nunca leram. Nunca leram minhas mãos. Nunca leram. Nunca foi lida minhas mãos. Não, não. Você acredita que, por exemplo, através das linhas da sua mão, a Márcia possa conseguir extrair alguma informação importante da sua vida? Bom, eu espero que ela me diga coisas boas, né? Espero. Então sou eu. Mas a Márcia é uma profissional competente, é uma profissional séria, uma profissional que a gente respeita e vamos ver. De repente ela pode nos trazer boas notícias, né? Não sei pra que sejam boas. Não, mas espero que seja. Eu sou um cara abençoado por Deus, né? Eu já estou no lucro porque eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Minha mãe era lavadeira, meu pai trabalhava na rede ferroviária. Fui morador de rua, a Sônia sabe disso, aos 17 anos, no Rio de Janeiro. Então, tudo que eu tenho hoje, já estou no lucro. A experiência de vida, a experiência de lugares com pessoas. Casei três vezes. Falta a Márcia me dizer que eu vou casar de novo, hein, Márcia? Pelo amor de Deus. Não quero casar mais não. Não, não. Estou brincando. Então, Márcia Fernandes, analise as mãos do João Kleber e diga pra gente o que as linhas das mãos dele têm a nos dizer. A respeito do futuro do João. É como diz a italiana. Lá a destra, lá a sinistra, né? Esquerda e sinistra. Você tem a direita e tem a esquerda. Agora, aproveitando a oportunidade, mandar um beijo pra Sônia. Sônia, você é maravilhosa, amiga. É, imagina. Parabéns, parabéns. Cada dia mais você bombando. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de fazer o meu programa em seguida ao seu. O teu público fica comigo. Coladinho. É uma coisa muito rara em televisão isso. Obrigado pelo carinho. Bom, agora vamos falar das mãos, né? Minhas mãos. Aí, Márcia. Márcia, tá vendo minhas mãos aí, Márcia? Tô. Capricha aí, Márcia. Pelo amor de Deus, hein? Olha aí o que tu vai dizer de mim, hein, Márcia. Capricha não. É verdade, pô. Capricha, dono. Capricha. Lê coisa boa aí, meu. Se tu tiver que falar mal, ela vai falar. Ela já falou. Que não vai passar pano pra ninguém. Não, não tem problema. Não tem problema. Ele encara, né? Márcia, um beijo pra você também, querido. Um beijão pra você, tá? Um beijo, Sônia. E toma aí. Firme foto. Aguarda. Tô na expectativa. João, obrigado pela entrevista. Você já pegou até a energia da minha mão. Quer dizer, vai durar bastante. Então agora eu vou torcer pra Márcia falar melhor ainda. Melhor. É brincadeira. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado a você, João. Um beijo pra todos vocês. Ó, logo em seguida, Sônia Abrão, venham você na TV comigo e com a galera toda. O segredo. Tá aí, ó. Qual é o segredo da minha mão? Qual o segredo da minha mão, Márcia? Com essa mão, você faz como é que é? Para, 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 para. É, é verdade. Obrigado pelo programa aí, obrigado. Valeu. Bom, já já a Márcia vai analisar. Beijo pra você, João. Também adoro essa dobradinha que a gente faz aqui nas tardes da nossa Rede TV. O Atávio é sua, você na TV. Muito legal, tá? Espero que venham só boas notícias. Eu já vi dois dedos grudados assim, né? Nesses dois aqui. Tem um significado. Claro que já já a Márcia diz. O Lordelo já tá lá pra apontar tudo nas mãos do João Kleber. E a Márcia vai decifrando aí. Bom, então agora a gente vai aí com a leitura das mãos de João Kleber. Preparada, Márcia? Preparada. Vamos lá. Tá aí, Lordelo. Sônia, você sabe o que me chamou a atenção das mãos do João? Não sei se o público vai concordar. A Márcia tem falado muito da junção desses dedos. É, olha. E o João tem realmente uma ferradura enorme aqui, ó. Ó. Uma distância. Acho que cada um em casa se esticar, mas não vai ter. Márcia, o que significa isso, Márcia? Significa que ele é aberto pra vida, que ele tá pra tudo. Ele topa tudo. Generosidade também, né? Ele vai... Generosidade, mas ele tá aberto. Que legal. Então, ele tá pro que der e vier. Ele topa as coisas da vida e as mudanças. É um menino solto. Ele se soltou. Agora, o V que a Sônia falou, né? Os dedos separados, os dedos... Não, o mínimo e o anular. Tá. Separado do outro. Significa o quê? Que ele tenta, tenta, tenta ser racional e não consegue. Ele quer ser menos emotivo, mas ele... Na verdade, ele é bem emotivo esse menino. Então, ele tenta ser racional e... O dedo do anel, você separa do médio, do maior exame. É, isso que tá certo. A cabeça e o coração separando, é isso? Exatamente. Completamente. E ele tenta, tenta, mas não consegue. Tá. Né? Bom, a primeira linha lá, a linha do amor dele, você vê que ela é forte. A primeira linha, lá em cima. Lá em cima, isso. Essa é a linha do amor. Mas ela termina fraquinha, bifurcadinha, com vários casamentos. Ele já casou três vezes. E aí vai casar... Não, termina lá em cima, a lor dela. É, ela vai fraquinha e ela tem bifurcações de vários e... Deve ter tido vários amores, mas casa de novo. Ele morre sozinho. Né? Ele vai ter outros amores, ele casa de novo. Ele casa de novo. Ah, casa de novo. Tá? E é uma linha em que, pra ele, o amor é muito importante. A companheira... Ele é ciumento, viu? Na hora que ele tá com alguém. Aí a gente vai lá em cima, tá vendo o gordinho, o dedo dele mindinho. Tá. Uhum. Você vê... Eu tô tentando ver filho aí, e não tô conseguindo enxergar filho. Eu sei se eu posso falar, mas aí tem perda de filho. Ele deve ter perdido algum filho. Numa outra vida? Não, nessa vida mesmo. Alguém tava grávida, abortou, alguma coisa. Ele pode até falar com a gente. Então, assim, como parece que a história dele não é ter filhos, alguém estava esperando o bebê desse moço e perdeu o nenê. Depois a gente vai saber. Tá bem claro isso no dedinho dele. Certo. Depois a gente vai ver o dedo... Embaixo do dedo indicador, a gordurinha. Ele é gordinho, tá vendo? Então, rico ficará, rico é e rico ficará. Deixa eu ver o que mais... Aí a gente vai pra linha, a do meio. Que é a da mente. Que é a da mente. A dele é forte. A mente dele é... Forte mesmo, né? Ele tem tudo que... Ele é... É uma mente forte. É uma mente inteligente. E o que ele colocar na cabeça, vai. Agora você veja a da vida. Olha a vida longa e com saúde que ele tem. Nossa, bem super definida e vai até lá embaixo. Você é uma... Impressionante. Atravessa a palma da mão. Que lindo. É lindo. Esse vai ficar muito, muito velho. Boa saúde. E bem acompanhado. E bem acompanhado. Que legal. Ele morre casado. Isso eu tenho certeza. Então, além de boa saúde, ele não tem... O estresse dele, ele põe pra fora. Você vê, ele não tem... Se essa linha fosse fininha, ele teria estresse. Ele não tem. Então, e o... Ele é resolvido, por isso que ele é aberto. Ele é resolvido. O polegar e o indicador. Ele é resolvido, ele sabe o que ele quer, porque ele só precisa ser mais feliz no amor. Só isso. Bom, aí já é evidência. Ele vai embora do Brasil. Ele vai ter programa de novo lá fora. É mesmo? Aí já é evidência. Que eu anotei aqui. Ele é um homem audacioso. Eu vejo ele indo embora. Que ele tem que ser um pouco mais paciente, porque o que dele é um pouco fora do... Acima do normal. Então, ele acha todo mundo... Um chato. Ele tem hora que ele deve ter uns... Que procorre esse homem. Que ele fica nervoso, porque ele acha... Poxa, mas que tanta gente burra. É ele que é muito rápido. Mas não é ele que tá rápido. Ele é muito... Então... E tem essa criança que eu acho que ele tem que ver. Agora, perto dele tá a mãe dele, mãe dele, mãe dele, mãe dele. Eu não sabia que a senhora mãe dele tinha desencarnado quando eu fiz isso aqui. Mãe dele perto. Totalmente, eu quero que ele ligue pra cá e diga. Se ele é ou não é como eu, sensitivo. Ele sabe o que vai acontecer. Ponto. Independente da mão. Esse homem, ele sabe dois dias... Olhando pra uma coisa, ele sabe o que vai acontecer. Aí isso se dá o nome de sensitivo. E ele é, eu tenho certeza. Vai encontrar alguém. Ele é. Ele tem mentor que avisa o que vai acontecer. Então, ele chama a instituição. Mentira. É sensitivo mesmo. E a mãe dele perto, é uma loucura. Ela é uma das mentoras dele hoje. A paixão da vida dele é a mãe dela. E assim, eu acho que é isso. Ele é pleno. É um garoto que fez tudo o que deveria e poderia. E fez pouco, porque vai embora do Brasil de novo. Tá certo. Então, alguma observação? Eu acho que o João, o que ele tem, acho que a característica principal é a intensidade. É. Tudo ele faz com intensidade. Outra coisa do João interessante é que fora do vídeo, ele é a mesma pessoa. Ele não para de falar, não para de brincar. Ele quer as coisas... É a mesma pessoa. Não é um personagem da TV. Ele é desse jeito. Exatamente. Em relação à inteligência, olha só. É demais, né? A criatividade dele para personagens, para tudo. Olha, antes da gente falar do boneco do mal, esse boneco que já chegou para o Brasil vai ser apresentado ao público aí, provavelmente nos próximos dias, a Márcia vai falar dele, o Lordelo também. Ontem, o nosso programa, o documento Verdade aqui da RedeTV, falamos sobre coisas naturais, inclusive a Márcia participou. A gente vai te mostrar esse trecho e a Márcia vai comentar aqui, a gente viu, né, Lordelo, que é a história de uma menininha que desde pequenininha mesmo, um aninho, dois, ela já conversava com espíritos. É isso? Ela já dizia que... Ela é evidente. Ela é evidente. E ela via dois espíritos. Eu conversava com o menininho e dava comidinha para ele, mas não era coisa de criança, não. Era uma coisa constante. Ah, eu vi hoje, não. Ela via constantemente. Ele fazia parte da vidinha dela. Na vida dela. Impressionante. Eu dei de cara com ele, né? Você viu o menino? Ele existe mesmo. Não é aquele amiguinho imaginário, não. Não, eu entrei para ver. Você entrou com ela? Eu entrei para ver, para ver se não era a coisa de criança. Porque ele aparecia num porão para ela, né? Eu entrei no porão. Você entrou no porão? É muito corajosa, né, Márcia? Vamos falar a verdade. É, e realmente era uma criança que estava querendo brincar com ela. Ele tinha morrido com fome até... Muito triste esse pedaço. Foi bom que a gente foi... Nos levaram ali. E foi muito bom porque essa menina estava sendo obsediada. Ah, o menininho estava largando dela mesmo. Isso. Sempre, o dia todo. Olha lá o menininho. Então, isso é um fantasma, né? Então, é... Peraí, não é uma simulação? É uma simulação. Sim, mas é o que eu fiz. O fantasma já foi correndo. Mas na verdade é bem isso mesmo. Eu me lembro que eu desci com a menininha. Olha, a Márcia desceu. E a menininha faz anos isso, hein, gente? Mais de seis anos. E aí, vocês estavam indo lá para o porão? Nós estávamos indo para o porão. Ah, então você vai passar inteiro esse trecho? Então, vamos ver, né? Aí você explica para a gente, as pessoas vendo. Vamos lá. Nós estamos no município de Itabon da Serra, na Grande São Paulo. Esta garota, ela está brincando aqui com as suas bonecas. A mãe, uma adolescente de 15 anos, que teve a menina quando tinha 12 vítimas de um estupro quando voltava da escola, está cansada de flagrar a menininha aqui na sala conversando sozinha. Isso acontece com frequência? Com frequência, ela fala que seria o Paulo Henrique que ela dá o nome. Fala que ele está brincando aqui, lá embaixo de bolinha de gude. Como são essas conversas? O que ela fala? Ela fala que ele está chorando muito no ombro dela, fala que ele está querendo bala. Isso é toda hora? Toda hora. Toda hora ela vem, chega, a gente pega ela conversando. Isso acontece de quanto tempo já? Desde quando ela começou a falar, que a gente entende o que ela fala, ela fala que vê. Espíritos nesta casa? É. Um fato que chamou a atenção dessa família, aqui, a avó da garota, muito assustada também com o que vem acontecendo, esses fenômenos aqui nesta casa, é que um dia, sem mais, sem menos, estavam as três aqui e, de repente, a menina, essa garotinha de três anos, começou a ir até a porta e dizia o que para você? Que a nossa prima, que tinha gente chamando a gente. Estou a chamando você. Aí a gente veio ver, não tinha ninguém, e ela insistiu em falar que a pessoa estava na porta. Meu Deus. Vendo até a porta. A criança, você sabe quem era? Ela insistiu. Insistiu. Aí, no outro dia, a gente estava com uma foto, ela foi e falou que era a nossa prima que tinha falecido. Conhecia, porque quando esta mulher morreu, esta garotinha de apenas três anos, tinha cinco meses na época. Conta ao garoto que ela vê. Ele está aqui, eu estava, eu estava, ele é moreninho, eu cheguei e ele estava na porta. Ele tem uns seis aninhos de idade, ele chora muito porque ele morreu num purão, passando fome. Então, é outra coisa, o menino não está bem. E o que ele vem fazer? Sugar a menina. Como é que ela sabe? Como é que ela vê? Porque ela é médium. Ela é médium. O que é médium? Entre o céu e a terra. Então, ela vê as coisas. Ele chega e chora com ela, ele quer, a mãe dela, ele quer comer. O seu amiguinho está onde? Está lá, está ali embaixo. Embaixo aonde? Ali no porão. No porão. Bom, nesse momento, acompanhada da sensitiva Márcia Fernandes, a garotinha de três anos vai ao local exatamente onde está agora o garoto de sete anos, que brinca, que ela vê o tempo todo. É nesse porão, segundo a Márcia Fernandes, foi num porão que o menino morreu. Então, vamos chegar aqui para conversar com ele está aí. Ele está aí? Aí que ele fica e vai mandando mais com o irmão dele. Dando mais com o irmão dele aqui? Nesse local. Essa menina deu um pouco de trabalho, sabe? É, porque aí a gente teve que trabalhar a mediunidade dela, né? Coisa impressionante. Ela relata como se fosse uma coisa normal, Márcia. É normal, olha. Vamos ver, ele não está ali não, é? Vamos conversar com ele? Mas eu estou vendo atrás da porta. Aí eu vi atrás da porta, ele está com medo, né? Vamos entrar? Nesse porão, gente, é uma coisa impressionante. Essa menina de três anos, ela consegue brincar com um espírito de dois garotos, e um deles teria sete anos. E é nesse local aqui, a Márcia Fernandes está no porão agora, é nesse local que eles brincam. Olha lá, falei que ele estava lá? Ele está aí? Escondido. Aí tem uma cidade, mas sim. Pode ser, né? Você pode perceber que é tudo limpinho, uma casa maravilhosa, mas é aqui que ele está, né? Ele fica onde? Ele fica atrás da porta encontrada de mim. Ele quebrou e não tem. Por que isso, Márcia? Porque ele morreu com fome. E morreu mesmo num purão. Você imagina uma criança com fome num purão, ela que vai dar luz pra ele. Esse que é o problema. Que ele, por exemplo, ele entrou aqui, ele estava aqui agora. Ele já foi embora. O primo dele eu não vi. O irmão dele, o primo dele eu não vi. Agora, você imagina o que essa criança não quer. Ela quer a força dessa aqui. Então, ela vai ficando debilitada. Tá aí, viu, Márcia? Bom, você disse que ela deu um pouco de trabalho. Por quê? Porque, na verdade, ela tem mediunidade, ela tem audiência, então ela escuta e ela vê. Então, nós tivemos que fazer um trabalho espiritual, passes energéticos, pra equilibrar a pneu dela, porque ela é muito nova pra ter isso. A gente não pode cortar a evidência de ninguém, mas equilibrar. Então, ela tomou passes energéticos, a gente deixou o que a mãe deveria fazer. O menininho, na verdade, não é anjinho. Não era anjinho, não. Ele era, coitadinho. É uma criança, mas ele é um obsessor. Porque ele tá morto. Então, ele roubava. A menina vivia doentinha. Ele roubava a ectoplasma dela. Ele é um vampiro, né? De energia. Então, ela vivia assustada, vivia doentinha, colise e tal. Nós encaminhamos o menino. E aí, nós demos uma tranquilidade melhor pra vida dela. Até gostei de saber como é que ela tá. Pra ela me ligar, que isso já faz mais de seis anos. Mas, assim, deu muito trabalho. Não era só esse. Tinha mais o irmãozinho dele, como ela diz. E, assim, toda criança vê, né? A maioria fala, ai, tô vendo o titio, tô vendo... Só que essa titia que ela viu aí, que diz que era prima, depois mostra a fotografia pra ela. Ela falou, olha ela aqui. Ela identificou. Ela identificou. Foi impressionante isso. Então, realmente, é vivência. Tanto que as pessoas reconhecem. Já o Nodelo comenta e a gente vai falar do boneco do mal, tá? Bom, de volta aqui ao nosso programa. A gente vai falar do tal boneco do mal agora, né? Contar a história dele, pra que vocês possam entender. Vai vir um filme aí. É a mesma coisa da Anabelle, aquela boneca amaldiçoada, que a gente foi atrás até nos Estados Unidos, a nossa reportagem, né? Teve lá, mostrou a verdadeira pra vocês. O boneco também. Ele é esse que vocês vão ver no filme. O original, não. Porque os de filme, claro, eles são feitos com mais capricho, né? Mais superprodução, essa coisa toda. Esse boneco é o quê? A história dele é a seguinte. É a de um menino que os pais perderam. O filho morre num incêndio na casa, onde a família vivia. E aí, a família não assimila a morte, né? E pede o quê? Pra que seja fabricado um boneco do menino. Então, eles passam a ter na casa um boneco com a fisionomia do menino. Uma cópia fiel do menino. E alimentam esse boneco e tratam como filho. Conversam com ele, levam pra passear. Faz tudo como se aquele boneco fosse o filho vivo. Até que coisas estranhas, muito estranhas, e depois muito terríveis, começam a acontecer. Vocês lembram da semana passada a história das bonecas, não é? Em que elas viajam de avião, tem lugar no voo, os donos compram passagens, as refeições são servidas. É aquela coisa muito doida que vocês viram aqui. É mais ou menos a mesma história do boneco, né? Ele era um menino, morreu num incêndio, os pais não aceitam, fazem uma cópia fiel. E ficam cuidando dele como se fosse um menino vivo. Até que coisas muito complicadas aconteçam. Você já viu? Vai ver o filme. Eu gosto do gênero, eu gosto, eu gosto. Eu vou ver, mas nem vou ver, graças a Deus. Pode esquecer a pergunta da minha mãe. Ai, a pergunta da nossa mãe, ela não é só sua. Eu vou fazer a pergunta. Minha mãe quer que eu te faça uma pergunta, faz duas semanas já, né? Da outra, mas aí eu faço. Bom, vamos lá. Antes de falar do boneco, o que você quer, diretor? Ah, pegar os contatos. Ah, o Lourdes, ela tem que falar da operação de risco, esse sucesso total. Arrebentou, hein, no carnaval. Então, já é sucesso. No carnaval foi uma explosão aí. Como é que tá? É verdade. Sônia, eu queria convidar amanhã, sábado, 10 e 15 da noite, mais um episódio inédito do operação de risco, e nós vamos mostrar amanhã, essa é uma das cenas, Sônia, ocorrências que é o seguinte, marginais que praticaram roubo contra carro, veículo e celular, e a polícia conseguiu interceptar, fez perseguição e prendeu em flagrante. Então, as pessoas vão entender o risco do trabalho policial, mas também o profissionalismo de conseguir perseguir e recuperar os bens da vítima. Então, ontem, Sônia, o Brasil inteiro mostrou um jovem que morreu por causa de um celular. Sabe aquela cena da voz? Sem reagir, né? Sem reagir. E nós vamos mostrar ladrões como esse, que também assaltou, mas deu azar de encontrar com a polícia militar, com a polícia civil e acabaram sendo presos. Então, vai ser um programa realmente amanhã, com muita adrenalina, muita emoção, e as pessoas vão ver como fica o ladrão quando é enquadrado, preso e algemado pela polícia. Tá certo. Segundo lugar, hein? Segundo lugar total, né? Vice-líder assim, isolado. Parabéns pra você, pra toda a equipe. Eu acho que esse trabalho sério de mostrar o combate efetivo ao crime, traz um conforto pro coração das pessoas, fica todo mundo ligado, e fazem isso com muita seriedade e muita competência. Instagram e Twitter. Eu queria passar o meu Instagram e o meu Facebook, que é o Jorge Nordelo Oficial, e o meu Twitter, o arroba Jorge Nordelo. Aguardo sua mensagem. Tá aí, super linkado nas redes sociais. Márcia Fernandes, deixa eu mostrar seus livros, se todo mundo quer. Esses de banhos e rituais, muito importantes também, vale a pena fazer. Sempre é uma limpeza, né? Precisa. Energética, tá? Aliás, na quaresma, por favor, chá de boldo, façam banhos de boldo nas crianças, em vocês, toda sexta-feira. É, maravilha, estamos na quaresma, banhos, rituais e dicas, volumes 1 e 2, você consegue esse e outros livros, não é? Pelo site da Márcia, www.márciafernandes.com.br, ou pelo telefone, que é o 113711-0180, telefone também para os cursos, palestras. Para os cursos, a gente vai estar dando Reiki 1, Reiki 2 e 3. Olha que barba. Olha que máximo 3, é a primeira vez que a gente vai formar, né, pessoal de Reiki, em março a gente vai estar dando o curso de Reiki 1, 2 e 3, e é o telefone, 3711-0180, tá bom? Tá certo, tem o canal do YouTube também, tem Instagram, que é o Márcia Sensitiva, né? E tem Márcia Sensitiva e o Face, né, que eu tô lá todos os dias, onde eu mais fico é no Face, respondendo no mínimo 10 pessoas por dia. Tá certo, maravilha. Bom, vou dar mais um recadinho e a gente volta com o boneco do mal, todo explicadinho para vocês, né, o pessoal do Silvio Santos que tá trazendo para o programa, já já você vai saber, mas... Bom, vamos lá. Ai, diretor, depois não vai dar tempo de falar do boneco, hein? Então, e agora? Eu escolho o boneco ou a minha mãe? Isso é dúvida? Bom, primeiro minha mãe, porque é rapidinho. Ela ouve uma pessoa chamando por ela o tempo todo, nitidamente, voz alta, e ela quer saber o que que é isso, o chamado do além, Deus me livre. Mas ela... Hã? É, a minha mãe, assim, ela é uma figura sensitiva também, né? Pra mim, é a irmandade. Ah, e ela fala que é a irmã dela, você acha que é isso mesmo? É isso aí, confirmado. Tá bom. Então, assim... E começou agora, que faz exatamente um ano em que minha tia morreu. É ela, então, vamos rezar, né? Seis missas pra essa tia. Então, a mãe é sensitiva com o meu, assim, eu tenho plena certeza que é a irmã. Tá, tá? Então, mãe, tá respondida, tá certo? Vamos rezar, na verdade. Menino do mal, o boneco do mal. Como é que você vê essa história? Mesmo que seja só o filme, não é baseado numa história real, o que você teria pra dizer pra gente? Essa história é uma família que transforma um ente querido que morreu num boneco e continua... E faz de conta que a vida segue em frente. Tá perpetuando a vida de uma pessoa que tá em outra vida, né? Então, se esse menino não foi resgatado, porque acontece... Nessa história, morreu, virou santo, não é nada disso. A vida continua. Se essa criança ficou lá pela casa querendo papai e mamãe, ele vai usar o boneco. Entre aspas, vai incorporar o boneco. Vai fazer o boneco ter vida pra ele sentir algumas coisas pelo boneco. Quer dizer, o espírito do menino incorpora no boneco dele, é isso? Pra sentir, quer dizer, é o que ele tem de material aqui na Terra. Olha que terrível isso. Se não for o menino, é pior ainda, muito pior. Que são almas zombeteiras, espíritos do mal, que estão ali pra debochar dessa família. E isso aí é muito pior. Nunca é bom. Minha Nossa Senhora, se a criatura desencarnou, tá bom. Não aceitar? Quem que aceita? Faz parte. Agora, fazer, dar comida, dar lanchinho, conversar, pôr pra dormir, olhar o menino, chamar pelo nome, vão acabar com essa criatura. Ela não vai ter paz nunca, a pessoa morta. E também não vai ter paz na família. Porque quando uma pessoa morta está dentro da nossa casa, pode ser nosso pai, nosso filho, nosso irmão. Não é bom. Não é o plano dele. Ele tem que ir embora, desapegar, fazer a passagem, fazer missas. Então, assim, estar com uma pessoa que já morreu dentro de casa dessa forma, vai ter insônia, queda de cabelo, tontura, dores nas costas, dores no corpo, vontade de morrer. Muitas vezes a pessoa fica esgotada. Gente, esses desencarnados, eles levam da gente um material chamado ectoplasma, que sai aqui pelo umbigo. E a gente, sem ectoplasma, vai ficando apática, em depressão, começa a não querer sair do quarto. Então, é muito sério. Não podemos brincar com quem já se foi. Porque ele pode estar sentadinho lá na tua mesinha, tomando café da manhã com você. E isso não é bom, né? Morreu, desencarnou, deixa partir, pelo amor de Deus. Isso é terrível. Você pensa que não acontece isso? Acontece. E o pior é assim, né? Que tem gente que tem a roupa do defunto em cima da cama. Tem gente que me procura, eles têm o quarto intacto do filho, com a roupinha, com perfume. E a mãe pega e vai dormir na cama daquele filho morto, com o travesseirinho, tadinha, né? Cheirando o filho e dorme ali. Como é que esse filho vai embora? Não vai. Então, o que que a gente tá vivo? Nós estamos vivos aqui? Aceitar a morte, hein? A morte. Não tem como fugir. Bom, já que a morte vem, eu tenho que me preparar pra não me apegar tanto. E amar quem tá comigo por enquanto. E não fazer uma coisa horrorosa, que é o que fizeram nesse filme. Acabaram com a vida do menino e da família. E quem faz o filme, trabalha no filme, com o boneco, pega alguma energia negativa? É, com certeza é assim. Aí são espíritos zombeteiros. Ah, vão brincar? Eles fazem mais ou menos assim. Ah, quer dizer que aquele pessoal da turma que tá filmando quer brincar com a gente, achando que espírito não existe. Esses espíritos debochados vão pra lá e arrebentam a turma toda e pegam fogo. Aconteceu várias coisas em sete. Podem até fazer uma pesquisa aqui e mostrar na próxima semana. Queima coisa nas filmagens. Os atores começam a ter problemas de insônia, começam a bater carro e etc. Não se brinca com essas coisas. Isso é terrível. Sônia, tá tendo uma pergunta recorrente aqui que é o seguinte. Muita gente fala o seguinte. A pessoa que desencarna, que falece, vem alguém buscá-la? Como é que é essa passada? Ah, eu já vi isso em filme. Tem até um seriado, Ghost Whisperer, que mostra bem esse tipo de coisa. Bom, o Jorge Valdelo tinha deixado uma pergunta pra Márcia. Você repete a pergunta e ela responde. É muito importante espiritualmente essa pergunta. As pessoas querem saber nas redes sociais. Na hora do falecimento, como é que funciona e se vem alguém te buscar, te preparar pra levar desse mundo? Na hora que você nasce, você tem seus parentes que te pegam. Na hora que você desencarna, um ou dois parentes, no mínimo, que você tenha conhecido, ali estarão pra te encaminhar. Pessoas queridas. Pessoas queridas. Tipo a avó, avô, a mamãe da gente mesmo. Eles saem do lugar que eles estão e vêm nos buscar. Junto com o nosso mentor. O que é mentor? É um ser humano, em outra dimensão, que recebe bônus pra cuidar da gente. Um mentor cuida de onze pessoas na Terra. Então, naquele momento, vai estar o teu mentor, sua mãe, ou seu pai, ou sua avó. Então, todo morto sabe que morreu. Não tem essa história, ah, não sabe que morreu. Olha, você desencarnou. Vamos levar você pra tal lugar. E aí, levam em caminho pra hospitais do universo. Até quem morre dormindo, sabe que morreu. Porque ele... Dá uma confusão na hora. É, mas ele vai acordar. Não sabe se está sonhando. É, não, mas aí, devagarinho, vai sendo informado pra ele. É um hospital, sabe? É um hospital da alma, etc. Mas muitos fogem, infelizmente. Muitos fogem e voltam aqui pra Terra. E aí começam. Aí começam tudo. Os problemas que precisam ser aí resolvidos. Obrigada, Márcia. Obrigada mais uma vez, Lodelo. Obrigada, Sônia. Tá bom programa amanhã. Operação de risco. 11h15 da noite na nossa rede TV. E agora, João Kleber, não é? 10h15 da noite. Eu sempre tiro o seu programa do horário. Mas o João Kleber é agora. Coladinho aqui no nosso programa. Você na TV, já com as mãos lidas, hein, João? Sabendo que só coisa boa te espera. Estão traçadas aí no seu destino. Beijo, gente. Até segunda. Bom final de semana. Tchau, tchau.